Olá desenvolvedores, eu sou Jefferson, nesse vídeo eu vou te mostrar o que é uma tela de boas-vindas e como isso pode ser incorporado em seu aplicativo. Você pode não ter notado, mas quando você instala um aplicativo em seu smartphone, é claro, dependendo de qual aplicativo seja, ele vai ter inicialmente duas coisas, ou uma tela de login, para acessar sua conta, obviamente, ou uma tela de boas-vindas. O objetivo central de uma tela de boas-vindas é informar ou ilustrar ao usuário com poucas palavras e se possível, boas imagens do que se trata o seu aplicativo e as vantagens de se usar. E dependendo de qual aplicativo seja, dá-se as vantagens de se criar uma conta. Parece bem simples, né? Mas será que basta simplesmente colocar algumas imagens e botões e assim terei uma tela de boas-vindas? Não necessariamente. Existem alguns pontos a seguir, por exemplo, como mencionado anteriormente, é necessário pouco texto e boas imagens, indicando as vantagens e o objetivo central no seu aplicativo. Tendo definido isso, vamos para a próxima etapa, que é a criação prática desta tela. E segue aqui algumas dicas, mas não há regra nenhuma. O programa que usaremos para a criação desta tela de boas-vindas é o Figma, que sendo um software de vetores, também é um software de prototipagem e muito otimizado para a criação de interfaces, tanto para dispositivos móveis como web e desktop. Se você ainda não sabe como utilizar o Figma e gostaria de aprender a utilizar esta incrível ferramenta, aqui mesmo no canal, você pode assistir 5 aulas gratuitas de um curso básico de Figma. Basta clicar aqui em cima no vídeo para ter acesso ou no link na descrição deste vídeo. A proporção que eu decidi para este projeto é de 640 por 360, que é a resolução que eu mais utilizo nos meus projetos de Android. Eu criarei 3 telas e deixo aqui a primeira dica. No máximo, crie apenas 3 e no mínimo 2. É claro que aqui vai de aplicativo para aplicativo, existem projetos que se utilizam apenas uma tela. Irei também utilizar ao fundo de cada tela uma imagem que represente um pouco daquilo que eu quero passar a ideia. Imagens assim de alta qualidade, você pode encontrar nos sites Pexels, Pixabay, Unsplash, que são sites onde todo o material encontrado neles são livres de direitos autorais. Ainda nesse segundo ponto, você pode usar imagens ou ilustrações. Isso é você que decide. Por último, incluirei ao meu projeto alguns textos sobre o meu aplicativo, seguindo a linha de pensamento dito anteriormente. Precisa falar do objetivo do seu aplicativo e as vantagens de se utilizar. O último passo seria levar tudo já criado para a nossa IDE, o Rádio Estúdio. Para deixar ainda mais interativo, no meu exemplo, eu adicionarei gestos. Se você não sabe e não tem a menor ideia de como adicionar gestos no seu projeto no Rádio Estúdio, aqui um card acima que vai estar te falando tudo sobre o assunto. Então é só você assistir. Terá o mesmo link também na descrição. Cada caso é um caso, cada aplicativo é diferente um do outro. Porém, o conceito de tela de boas-vindas já é usado em muitos outros projetos pelo mercado. E eu recomendo que você passe a usar também, se possível. Espero que tenham gostado deste vídeo e desse novo formato de gravação. Curte o vídeo se você gostou, comenta se ficou com dúvida, sugira novos vídeos, bom final de semana para você e até a próxima.